E aí Que te perirá Nós formamos um pai perfeito E a nossa união é uma flor sensível Prefiro que seja desse jeito Só gosto do que é impossível Oito da noite eu tô de rolê aqui por onde eu moro Parei pra ver como é que o tempo passa a milhão Tudo mudou lá na quebrada onde eu ainda moro Só não mudou seu nome escrito no meu coração Já pulei muro pra te ver E ainda assim que eu faço a loucura de amor pra te conquistar Todos os dias te fazer se apaixonar por mim Só pro gosto de novidade e nunca desgastar De jeito maloqueiro, ser toda princesa Eu tava de busão quando cê me deu bola Eu procurando uma maneira de me aproximar E pra te ver ia na porta da sua escola Vou ser todo interessante Fichário colorido com mapa de colante Eu só trago o caderno na minha suspensão Na matéria do blefe eu caprichei na lição E abri uma porta pro seu coração Que é gigante De cartolina e purpurina brilhante Só agradeço o destino até agora Nosso amor já vem do tempo de escola Até hoje O nosso amor é a maçã que envenenou a serpente Contrariando até hoje É que eles falam da gente Só que eles não entendem que nós tamo junto até hoje O nosso amor é a maçã que envenenou a serpente Dando risada até hoje É que eles falam da gente Só que eles não entendem que Nem vou me importar com amanhã Se você tá aqui hoje Hoje, hoje, hoje Nós tamo junto até hoje O nosso amor é a maçã que envenenou a serpente